Olá, hoje no Política em Gotas vou comentar sobre o registro dos candidatos à Presidência da República. 13 presidenciáveis registraram candidaturas no TSE. O prazo para partidos de coligações apresentarem os pedidos de registro dos candidatos terminou nesta quarta-feira, dia 15. No Tribunal Superior Eleitoral, 13 candidatos apresentaram os pedidos. São eles Álvaro Dias, Calvo Daciolo, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meireles, Jair Bolsonaro, João Amoedo, João Vicente Goulart, José Maria Eymael, Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva e Vera Lúcia. Os problemas de Lula. Ao todo, as convenções confirmaram 14 candidaturas, mas Manuela Dávila, do PCdoB, deve desistir para concorrer como candidata a vice na chapa encabeçada pelo PT, reduzindo o número de candidatos a 13. A candidatura de Lula, porém, pode gerar questionamentos na Justiça, porque, além de estar preso, o ex-presidente se encaixa nos critérios da Lei da Ficha Limpa, segundo a qual fica inelegível quem for condenado por órgão colegiado da Justiça em segunda instância. O PT já anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice de Lula, mas, segundo informações, o partido trabalha sem grandes alardes com a chapa Haddad e Manuela Dávila. Impugnação. Dentro de cinco dias, candidatos, partidos, coligações ou o Ministério Público Eleitoral podem questionar esses registros. O TSE tem prazo até dia 17 de setembro para fazer a análise inicial dos registros. Depois, ainda será possível analisar recursos. Qualquer decisão que for tomada permite recurso ao Tribunal e ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, podemos vivenciar uma eleição com incertezas de quem realmente poderá concorrer. Como ficam os registros? O candidato que tiver o pedido de registro deferido será considerado apto a concorrer ao pleito de outubro. O pedido de registro será indeferido quando o candidato for inelegível ou não atender a qualquer das condições de elegibilidade. Propaganda. A partir desta quinta-feira, dia 16, está permitida a realização de propaganda eleitoral nas ruas, podendo fazer comício, carreata, distribuição de material impresso e propaganda na internet, desde que não paga, com sites próprios. No rádio e na TV, a propaganda só começa dia 31 de agosto, após elaboração do plano de mídia por parte dos partidos, justiça eleitoral e emissoras de TV. Finalizo mais uma vez com a frase de Cláudio Museu. A eleição de político ruim, ficha suja ou corrupto, nos dá oportunidade de avaliar não os políticos, mas a democracia, o sistema judiciário e, principalmente, o nível do eleitor brasileiro. Aqui Carlos Manhanelli, presidente da ABCOP, Associação Brasileira dos Construtores Políticos, diretamente de São Paulo, para o Política em Gotas. Legenda Adriana Zanotto